Giro pelo mundo do futebol Barcelona não quer liberar o Vitor Roque para o pré-olímpico de 2024 Exatamente, o Vitor Roque não deve ser liberado para disputar o pré-olímpico Já que o Barcelona não quer liberar o jogador Bernhardt quer voltar para o Galo Exatamente, aquele Bernhardt que ganhou a Libertadores, se eu não me engano, com o Galo Ele quer voltar para a equipe Quando ele for voltar para o Brasil, o Galo vai ser a preferência dele Zapata e Lukaku na mira da Roma Exatamente, esses dois jogadores estão na mira da Roma Lukaku aí, o seu futuro está indefinido Já que uma hora ele falou, jogando no Inter de Milão Ele falou que quer jogar pela Juventus, rivalidade aí Isso acabou, é claro que a equipe dele lá no Inter de Milão não gostou E o Zapata, vamos ver O Zapata é uma boa contratação e o Lukaku também O clima entre o técnico do Al-Hat e o Benzema não está nada bom E o Benzema pode sair da equipe, exatamente O clima entre os dois não está nada bom Os dois acabaram discutindo lá Os dois acabaram discutindo, né? E inclusive o Benzema pode deixar a equipe, né? Eu acho que é meio difícil, mas que pode acontecer Pode sim acontecer Se Zé Rafael, Gustavo Gomes, Rony e Veiga deixaram o Palmeiras Abel Ferreira também sai junto com eles Exatamente Se um desses quatro jogadores aí deixar a equipe O Abel Ferreira também deixa O Abel Ferreira falou isso depois da vitória na Libertadores Em cima do Deportivo Pereira, né? Ele falou isso daí Então é bom além de tomar cuidado Porque não, acho que não tem nenhum técnico no mundo hoje em dia Que pode dar certo no Palmeiras Igual o Abel Ferreira deu, né? Então, a equipe estava um tempão sem ganhar a Libertadores Chegou o Abel Ferreira e deu um jeito lá no time Então é bom segurar esses jogadores Canum é anunciado no Bahia Canum é anunciado no Bahia Exatamente Canum e zagueiro, né? É anunciado no Bahia lá Contando para vocês verem Vamos lá no Bahia O Bahia City está se reforçando bem Para ver se sai da parte de baixo da tabela E sobe para cima Já que o Bahia agora faz parte do Manchester City, né? Então deveria jogar igual o Manchester City, né? E vamos lá ver Se o Bahia vai conseguir sair de lá de cima Com essa contratação de um izagueiro Santos quer Pastore Exatamente Lembrando que a contratação é bem difícil Já que Pastore é um cara que joga muita bola Tá no futebol Tá no futebol sumido, né? Mas é um jogador com nome É muito difícil esses jogadores com nome Igual o Pastore Virem para o futebol brasileiro Mas é aquele negócio Tudo pode acontecer e ele pode vir sim Mas é bem difícil, beleza? David Washington é anunciado no Chelsea Mais uma promessa aí Jovem que sai do futebol brasileiro E vai para o Chelsea Não é verdade? Né? Inclusive o jogador eu acho que não deve ficar lá Já que o jogador é novo Não tem uma rodagem no futebol da Premier League e tal Então eu creio Eu, Vitor Kiko e tal do futebol Crê que ele deve ser emprestado para ganhar a rodagem Comenta aí se você acha que isso também vai acontecer Gabri Veiga é do É do Gabri Veiga é do Auali Com um salário de 12 milhões Por temporada 12 milhões de euros por temporada Inclusive o Tony Cross Não gostou nada da atitude do jogador Já comentou lá Que eu não vou pôr aqui Mas ele já comentou sim Lá nas redes sociais do jogador Falando que foi É vergonhoso o que o Gabri Veiga fez Já que ele estava praticamente Tudo acertado com o Napoli Com a Napoli, né? E foi para a Arábia ganhar dinheiro Você concorda dos jogadores ir para a Lábia? Ganhar muito dinheiro? Deixe nos comentários Se fosse você, você iria? Deixe nos comentários Slimani Novo jogador do Curitiba Eu não sei se é assim se pronuncia o nome dele Eu estou lendo do jeito que está escrito, tá? Então ele é o novo jogador do Bahia Eu só sei que ele é um centroavante Que eu estava vendo uns vídeos deles aí Estava vendo alguns comentários De algumas pessoas que conhecem o jogador Falaram que ele joga muita bola Mas eu não conheço ele Então eu não posso falar nada Mas os povos dizem que ele joga muita bola Camila 9 Que o Matador mete a bola no gol Matheus Nunes Está na mira do City Exatamente Matheus Nunes está na mira do City Se o Matheus Nunes ir para o City Vai ser uma boa gratação do City E vai ser muito bom para os jogadores Já que o City hoje em dia Na minha opinião É um dos melhores times do mundo Se não for o melhor time do mundo atualmente Então eu acho que ele deveria ir Não que o Wolverhampton Não seja um time fraco ou ruim Mas o City é melhor do que Com todo respeito aí Mas o City é melhor do que o Wolverhampton Isso ele não tem nem como comparar Toco é anunciado no City também Boa contratação do jogador jovem Boa contratação aí do Manchester City Como eu já falei A Arábia planeja Vinícius Júnior Exatamente A Arábia planeja a contratação de Vinícius Júnior Eles estão tentando aí Eles estão planejando aí Eles vão oferecer para ele muito Um caminhão de dinheiro literalmente Para poder ir para lá Lembrando que até agora Não tem nenhuma oferta Mas o City arábia é lá Planeja o jogador Livakovic Esse cara que é chato pra caramba Por ler da seleção da Croácia É do Fenebach Livakovic Bom goleiro chatão É o novo jogador Fenebach Alex Sanchez é anunciado no Milão Exatamente Alex Sanchez é anunciado no Internacional e de Milão Também Alex Sanchez já foi aí Procurado por times brasileiros Por times da MLS Por times de todos os lugares E ele acabou indo para o Internacional de Milão Boa para ele Já tem uma idade avançada Tem que ser no Milão 38 anos Ou 34 Alguma coisa assim Lembrando que o contrato dele lá É por só um ano parece A Thiessen é anunciado Como o novo jogador do Nantes Ele é anunciado Boa ele para o Nantes É um futebol lá Que não tem tanta visibilidade O Nantes assim Com todo respeito É claro Então acho que lá Ele vai conseguir Deitar o seu futebol Fabrício Bruno Vai renovar Por mais um ano Com Por mais um ano Com o Flamengo O Fabrício Bruno Vai renovar por mais um ano Com o Flamengo E vamos ver o que vai acontecer E lembrando que As próximas duas notícias Vai ser só notícias do Flamengo Então se prepare Everton Cebolinha Deve sair do Flamengo Exatamente Everton Cebolinha Deve sair do Flamengo Porque o contrato dele Já está acabando E até agora A equipe do Flamengo Não manifestou Não conversou com ele Para poder saber Se vai renovar ou não Então o jogador deve sair E Bruno Mendes Na mira do Flamengo Exatamente O zagueiro do Corinthians Está na mira do Flamengo Mano, esse Bruno Mendes Joga muita bola Se ele deixar o Flamengo Se ele deixar o Corinthians Na verdade Vai fazer muita falta Para o Corinthians Então vamos ver Qual vai ser o melhor Para o jogador O West Ham Fechou com o Kudos Mano Kudos Na Copa do Mundo Ele jogou muita bola Ele joga muita bola Pelo Ajax também Eu acho que Eu não sei nem por que Ele ainda não saiu Do Ajax Já era para ele ter saído Do Ajax No início dessa temporada Porque na Copa do Mundo O cara jogou muita bola Muita bola Muita bola mesmo Ele comeu a bola Nova camisa 3 Do Atlético Mineiro É anunciada Sinceramente Essa camisa ficou bonita Muito bonita mesmo Esse preto com amarelo Aí mano Ficou lindo E maravilhoso Eu gostei Particularmente Eu gostei E muito O Atlético Mineiro É tricampeão Do Campeonato Brasileiro O Atlético Foi O título Que foi considerado Foi o título De 1937 Que foi considerado Como um título Da equipe E a equipe Foi o primeiro time A conquistar O Brasileirão Já que Foi considerado O título dele De 1937 Então o Atlético Mineiro É tricampeão Do Campeonato Brasileiro Pelegrino Novo jogador Do Milan Exatamente Pelegrino Eu não conheço O jogador Muito Mas dizem também Que ele joga Muita bola Laporte Oficializado No Alnace Inclusive Já fez a sua estreia Pelo Alnace Mano Laporte Deixou o Manchester City Foi para Para a Arábia Fazer o que? Não tem nada o que fazer Tottenham Abre negociação Com o Pepe Exatamente Com o Pepe O Pepe Sei lá Como é que pronuncia isso Mas Esse jogador Que está aí na tela Eu acho que se pronuncia Pepe Mas enfim Ele fez O Tottenham Abre negociação Com ele Mano Ele é o ponto Ele é ponta Joga muita bola Deveria ir Para o Tottenham Ter Stegen Renova Até 2028 Com a equipe Do Barcelona Boa Boa O Barcelona Renovar com o Ter Stegen Ótimo gol André Santos É do Notre Dame Forest Por um empréstimo Com 100 opções De compra Né Então O André Santos Foi para a equipe Do Notre Dame Forest Que só contrata Brasileiro Né Mas Boa Boa Para o André Santos Boa para o Chelsea E boa para o Notre Dame Forest Todo mundo saiu ganhando Já que o André Vai ganhar a rodagem O Chelsea Não vai perder o jogador E o Notre Dame Forest Vai ganhar Um jogador zarço Carbajal Recende Seu contrato Com o Vasco E já é anunciado Por um novo clube Que está aí na tela Para vocês Ele com a camisa Do novo clube Grêmio Sonda Bruno Henrique Lembrando Que só sonda Não tem nada Acertado Foi só uma sondagem Que o Grêmio Feu Beleza Coutinho É um novo jogador Por um time Do Qatar Exatamente Coutinho Acerta Com o time Do Qatar Eu pensei Que ele ia Para Outro time Da Primeira Liga Ia voltar Para o time Brasileiro Mas não Foi para o Qatar Fazer o que? Perdemos mais um jogador Bom da seleção brasileira E esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Se gostou Deixa o seu like Não serve o canal Para me dar aquela força Valeu Falou E até o próximo Tchau Tchau Tchau